A Praia de Zalala está situada na costa moçambicana, aproximadamente a 30 quilômetros da cidade de Kelimane. A zona turística da Praia de Zalala é caracterizada por uma planície costeira de acumulação marinha e por uma vegetação coberta por casuarinas, possuindo uma característica específica de praia que oferece sol e ar puro. Porém, esta praia tem um potencial em desportos aquáticos e ela é considerada uma das praias mais limpas de Moçambique. Olá pessoal, meu nome é Jacques, eu falo diretamente da África, concretamente em Moçambique. Eu estou numa cidade nova que aposto que muitas pessoas não conhecem essa cidade. Vim algumas vezes, por exemplo, no dia que eu vim visitar o meu pai, que o link estará na descrição desse vídeo. Vocês vão assistir lá e vão conhecer acerca dessa cidade. Mas hoje, vou conhecer, aliás, vou passear numa praia daqui. Zalala, eu estou com o meu amigo aqui, que vamos juntos até lá. Ele está aqui, apresenta-se aí para o pessoal. Olá pessoal, aqui eu chamo Farid, diretamente da cidade de Kelimane. Então, ele é o Farid, então nesse exato momento estamos a ir com a moto dele. Vamos lá, vai ser uma ótima aventura. Eu nunca cheguei lá, vai ser a primeira vez que eu vou lá. Bora! Go! Onde eu venho logo de manhã, o galo canta, todo mundo acordou, tá na via, tá na via. As mamanas não ficam detrás, vão na machamba, para cultivar arroz todos os dias. Acompanhamos coisas, que dificilmente em outras zonas acontecem. Lá vimos táxi, bicicleta na estrada, logo que amanhece. Muitos falam suave e lume, alguns ficam surpresos quando ouvem-nos a falar português. Sotaque bom. Saudades de Kelimane. Chegamos na praia, já estamos aqui e a gente vai entrar lá do outro lado. Então, eu não sei como você está a ver assim, tem esses barcos aqui, que estão aqui. E vamos lá ver como é que fica lá. Isso se chama o suque? Amendoim. Não, não é amendoim. É amendoim. Eles disseram que isso se chama amendoim, eu não sei se é verdade, né? Aí na vossa tela, qual é o nome disso aqui? O nome em português e eu nunca vi, para mim é pela primeira vez. Vocês disseram é amendoim, não é isso? Sim. É. Eles disseram é amendoim. Agora deixa eu provar. É isso. Tem um gosto bom. Veja, Anso. É assim mesmo? Comece com a casca dele, né? Engole-se ou... Isso é amêndoa. Não amendoim, amêndoa. Ah, hum. Será que é amêndoa e não amendoim. Então, tá aqui. É, é uma coisa boa. Logo que chegamos, já estavam a nos receber com... Puxa aqui, será amêndoa. É amêndoa. Então, bora lá. Daqui dá para ouvir o som da água. Meu Deus! Está um cheio de barcos. Na água. Estou na praia. Pessoal, peraí. Eu virar a câmera para vocês poderem ver. Meu Deus. Vai. Já viram? Que belezinha. É bem bonito aqui. Meu Deus. Parede. Praia. Lá está cheio. Praia, bai. Praia. Puxa. Meu Deus. Estamos em um lugar onde as pessoas estão a pescar. Vamos lá ver o que que está... Que tipo de peixe sai aqui? Eu não sei. E vamos lá ver. Nós estamos na praia, praia, praia. Estão aqui algumas crianças a mergulhar, hein, pessoal? A água que não perdoa. Está aí onda vindo. Está aí onda. Onda, onda está aqui, está aqui, está aqui. Ah, ah, ah. Você mergulha com isso? Não. Você não está chão de água ainda. Não está chão de água. Não, não vai. Parabéns. Putz, vocês estão lá para a água mesmo e nadaram com eles. Aqui na de cima. Ah, ah. Não sou como está aí, meu. Não, não. 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 Vira aqui, vira aqui! Vira aqui, vira aqui! Adu, peixe! Uuuu! É lindo! Vai ficar aqui! Vai ficar aqui! Vai ficar aqui! Vai ficar aqui, vai ficar aqui! É queira! Mas tudo, queira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai pegar ela! Vamos lá! Vamos lá! A emoção foi tanta que eu tive que comprar peixe, e este peixe todo me custou 2200 meticais, um equivalente a esse valor que está aí. Se vocês não viram a mostrar mais o lugar onde estávamos a comprar o peixe, os pescadores já não aceitam, não admitem você filmar, porque essa é uma época que não é de pesca, então eles têm medo de serem capturados, por isso eles proibem a captura de imagens. Não, mas fazer o que, né? Oi, eu sou o André. Meu nome é Aline, nós somos inscritos no canal do Jackson, o canal África Sem Tabus. Queremos convidar vocês para se inscrever e compartilhar esses vídeos, que ele tem um conteúdo ótimo. Valeu Jackson, um abraço! Beijo! Beijo do Brasil! Obrigado! Abre a seta, um inscreva-se no canal! Abre a seta, um inscreva-se no canal! Abre a seta, um inscreva-se no canal!